Volta ali um pouquinho Cara, eu já gravei 10 já Não sei o que que tem E eu, e é curto E conforme a pessoa sabe, ainda não tem data para Aqui no esclarecimento de homicídios e é o segundo Nossa, tu não deu play? Olha lá, olha lá O Varsim Tchum que iniciou dia 8 no... Dia 8 em todo o Brasil Que burro, dá zero para ele E de feridos em relação ao mesmo período em 2020 Volta que eu errei de novo Tá parando, tá parando Eu queria ser um João de Barra, cara Tá chovendo, vamos, vamos Justificativa dada pelo... Ixi, a chuva aumentando e eu errando, cara ...de área construída Nossa, isso aí é horrível, cara Tem que arrumar essa tela Não tem condição Vou ficar adivinhando o que está escrito Eu fico pensando, cara Deve ter escrito tal coisa Daí eu vou lá e falo Cirurgia, centro obstétrico e as UTIs O lançamento da... Horrível de ler aí Mas eu vou conseguir Tu não cortou? Nossa, eu não consigo ler direito aí Feira amanheça que amanheceu com um nevoeiro Em várias regiões aqui da região Não, vamos de novo Só deixa eu pensar uma coisa O tempo volta a mudar Mas hoje, né? Eu falei amanhã, né? Antes, né? Ah, que c*** É porque é ruim gravado? Vamos lá Eles vão achar que é um monthly, né? Não, 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 não Não, não, não Não, não Em aberto No mês de outubro Serão enviados a per... Ah, cara Vai c*** Para as crianças que frequentam o CI Dona Filomen... Esqueci o nome, cara Filomena Girardi CI Dona Filomena Girardi As crianças que frequentam o CI Dona Filomena... O balão chamou a atenção das crianças Após ser convidado para um encontro sexual com o Grupo em Indaial No Vale do Itajaí E na nossa região do Alto Vale do Itajaí Do Ita... Do Itajaí Do Itajaí E a gente finaliza mais um programa Vamos... Drone... Quero, quero no olho, cara Pós... Pós... Do Itajaí Do Itajaí Do Itajaí Do Itajaí Do Itajaí Do Itajaí Obrigado.